E aí, galera, tudo bem com vocês? Dani aqui pra mais um vídeo, e no vídeo de hoje eu vou estar pintando uma cena do Creepy Ruby, do Uzi, e antes de começar esse vídeo, eu gostaria de agradecer a vocês que acompanharam os vídeos da semana passada, né, que foi uma semana inteira de vídeo, e caso vocês não tenham visto, eu vou deixar a playlist em cima, e é isso, gente, agora sim, fiquem com o vídeo. Então, vamos lá. Primeiro eu vou mostrar os materiais que eu vou estar usando, né, eu vou estar usando essa aquarela da Pentel, se vocês assistiram os vídeos da semana passada, os que eu estava desenhando, eu usei ela, e eu vou usar esse paninho pra tirar o excesso da água do pincel, né, ele tá um pouco sujo, mas é porque eu tava usando ele com frequência, então não tinha lavado, e também vamos pegar um godezinho pra misturar as tintas, e diluir, né, daí eu vou começar com a tinta azul, eu vou colocar um pouquinho da tinta azul no gode, e diluir ela, eu vou diluir bem, tá, gente, eu vou deixar ela bem transparentezinha, né, colocar bastante água, pra passar no fundo, tipo, eu vou passar na folha inteirinha. E claro, também vamos pegar o pincel, né, eu vou usar esse pincel número 10, que eu tô mostrando pra vocês, é, eu acho o pincel número 10 muito bom, porque ele é um pincel médio, então dá pra você fazer tantos traços bem grossos, quanto traços bem finos, né, você só precisa saber controlar bem a sua mão e tal. Então eu usei ele pro desenho todo, e pros outros desenhos que eu fiz aqui no canal em aquarela também, eu vou deixar nos cards aqui também o, a playlist dos desenhos em aquarela, pra vocês poderem estar assistindo depois de assistir esse vídeo, né, caso vocês gostem de desenhos em aquarela e tal. Se vocês nunca usaram aquarela antes, então, talvez vocês não saibam que você tem que deixar secar bem a aquarela pra não borrar, tipo, pra não juntar as cores, porque a aquarela vai se espalhar aonde tiver água. Então a primeira camada eu fiz toda em azul claro e eu deixei secar bem, pra depois ir detalhando, tipo, detalhando o chão e pintando as pessoas que estão ali. É, esse desenho teve, tem um pouco de perspectiva, não vou dizer que eu fiz, assim, a perspectiva certinha, porque em um momento eu fiquei cansada de tantas linhas e eu acabei desistindo, né, tipo, dessas partes mais finas lá no fundo, elas já estavam se juntando, porque é muito pequenininho, então eu acabei fazendo mais ou menos, só que no começo eu tava fazendo bonitinho. E, gente, perspectiva é bem difícil, é bem complicado, mas depois que você vai aprendendo, é... Você fica assim, caraca, eu consigo fazer isso, sabe, então... Mas é difícil, você tem que estudar, tem que treinar bastante e eu não faço tanta perspectiva, mas eu estudei um pouco perspectiva antes, então... Está razoavelmente bonito, assim, tipo, se você não for um chato, você não vai reclamar que o desenho tá com a perspectiva errada. Em algumas partes, porque... Ah, normalmente as pessoas não vão nem notar, são pequenos detalhes só que ficaram meio diferenciados ali. Mas não tem problema nenhum, né, tipo, dá pra ver que é o cenário, dá pra ver que tá bonitinho e tal. Dá pra entender a perspectiva do desenho, então tá ótimo. Ah, é, aí eu tô pintando com o vermelho bem mais escuro, porque eu tinha diluído muito na primeira camada e, cara, não precisava ter diluído tanto, é porque a roupa dele é escura. Então, eu ia ter que fazer mais camadas ainda, se eu tivesse fazendo bem clarinha. A aquarela é feita de camadas, então você precisa saber usar as tonalidades certas, né, detalhar direito, pra não precisar usar mais camadas do que o necessário, né. E eu tô pintando essa cena do clipe do Uzi, né, da música Ruby. Porque, tipo, mano, na hora que eu vi essa cena eu falei, não, eu vou ter que pintar. Tipo, eu tinha que pintar alguma coisa do clipe dele, então eu decidi pintar essa cena, né, que, tipo, tem as pessoas em sua volta, né. E ele tá destacado, né, ele tá bem destacado. E, inicialmente, eu ia deixar as pessoas mais claras e menos destacadas ainda, só que eu acabei detalhando mais elas, mas, inicialmente, não era esse o meu objetivo. É, eu não costumo pintar muito com aquarela, né, eu fiz poucos desenhos. Só que, esses dias, a Mika, Mika Serur, eu acho que é assim que pronuncia o nome dela, ela fez uma maratona, né, semana passada ela fez uma maratona. E, cara, eu assisti tudo no sábado, né, eu maratonei a jornada da aquarela tudo no sábado. Eu fiz todos os desenhos. E, cara, você fazendo com alguém que entende, você se sente muito artista, isso é sensacional. Eu fiz os desenhos, eu achei eles, que eles ficaram muito bons, e eles estão postados no meu Instagram, caso vocês queiram ver. É, esse desenho do Uzi, eu fiz antes de fazer a jornada, então, eu já pintava alguma coisa ou outra, mas, com o auxílio, é bem melhor. Eu quero ainda aprender bastante a pintar com aquarela, né, tem muita coisa pra aprender. Ah, é, eu borrei uma parte aqui na perna da moça aqui da frente, né, desse de preto. E, daí, quando você faz isso, você limpa bem o pincel e deixa ele um pouco úmido com água, e vai tirando a tinta do papel. Tipo, dá pra apagar a aquarela com água, tipo, dá pra você fazer isso. Então, eu fiz, daí, tem que deixar secar muito bem, pra você querer fazer a outra camada, pra você ajeitar o traço, ou passar uma cor ali novamente. Porque, senão, você vai borrar de novo. Então, tipo, não tem jeito, você vai borrar de novo, se você não esperar secar bem. Eu usei o azul aí também pra fazer algumas sombras na roupa dele. Não sei se vocês repararam quando eu fiz isso, mas, tipo, a calça dele eu passei uma camada de azul em cima pra escurecer bem. Porque o azul, é, tipo, são cores opostas, né? E cores opostas se neutralizam. Então, eu passei uma camada bem fina de azul, quer dizer, bem diluída, né, pra não ficar roxo. Enfim, pra ficar um vermelho escuro só. E o azul é uma cor que dá pra usar muito bem pra fazer sombras, né, pra fazer uns tons mais escuros. Até mesmo em rosto, eu já fiz. Eu já usei o azul pra fazer sombra no rosto. Acho que nos desenhos anteriores, que eu postei aqui na semana passada, eu fiz isso. Eu coloquei alguns detalhes em azul no rosto dos personagens e escureceu. Fez, tipo, uma sombra mesmo no rosto dele e, assim, você nem vai perceber que é azul. Gente, se o áudio estiver diferente, é porque eu tive que parar de gravar pra... Porque começou muito barulho aqui em casa, então, né, não ia dar pra ficar gravando com uma bateção lá no fundo. Então, voltando pro desenho, é, aí eu comecei a detalhar a roupa das pessoas que estão em volta, né, Que eu disse que eu não ia detalhar, tipo, quer dizer, inicialmente eu não queria detalhar, né, Ia ser realmente só um borrão nas pessoas, elas só seriam uns borrões coloridos. Mas depois eu decidi destacar elas, quer dizer, destacar não, né, detalhar elas. Então, eu fui gostando bastante do resultado, então eu acabei detalhando mais do que eu iria detalhar, né. Mas, enfim, tá ficando legal, eu acho que também eu ia gostar mais do negócio detalhado mesmo, Se eu não detalhasse tanto, talvez eu não gostaria tanto do desenho, de como ficou e tal. Então, eu espero que vocês estejam gostando. Então, assim, se inscreve no canal aí, se vocês não foram inscritos, pra me dar uma forcinha, Porque, gente, é muito difícil crescer no YouTube, meu Deus do céu. E eu quero ter uma audiência um pouquinho maior, sabe? Já que eu faço um conteúdo artístico, é mais difícil ainda ter pessoas seguindo. Pois é um nicho pequeno, né, não é todo mundo que assiste conteúdo artístico, Não é todo mundo que gosta. Então, é mais difícil, realmente, é conseguir mais inscritos e pessoas interessadas nesse tipo de conteúdo. Aí, eu usando a dicasinha de usar o azul diluído no... Pra fazer sombra, né, eu acabei de usar no rosto dele, né, não dá pra reparar muito, Porque tá bem diluído mesmo, tá bem clarinho, mas eu usei o azul mesmo, né, no rosto dele. Aí, gente, como eu falei também no começo do vídeo, com o pincel número 10 dá pra fazer muita coisa. Eu só usei ele, tipo, eu usei ele no desenho inteiro, então, assim, eu detalhei, tipo, esses risquinhos, tudo, eu só fiz com ele. Então, é um pincel muito bom, né, dá pra fazer muita coisa com eles. Então, se vocês não tiverem como adquirir mais pincéis, adquiram um intermediário, um tamanho médio. E eu acho que o 10 é bom, pelo menos pra mim o 10 é bom. Agora, mudando completamente de assunto, eu quero saber se vocês gostaram das speed arts da semana passada. Porque foram vídeos curtos, rápidos, e só tinha uma música de fundo. Então, tipo, se vocês gostarem, talvez eu traga pro canal uma por semana. Mas só talvez, porque é demorado desenhar. É um pouco trabalhoso. E daí tem que editar e fazer também, então, talvez eu traga. Mas eu quero realmente saber se vocês gostaram ou não. E se vocês querem mais um vídeo por semana. Só que eu não vou prometer nada. Porque eu não sei se eu vou cumprir. Cumprir. Né? Porque eu já tô com esse trabalho de postar vídeo toda semana. Que pra mim já é meio difícil. Conseguir tá postando toda semana. Mas assim, eu posso tentar me esforçar mais e fazer mais vídeos. Se vocês quiserem. Ok? Então, gente. Pra usar aquarela, você precisa ter paciência, né? Porque cada camada que você passa, você tem que deixar secar bem. Enfim, eu acho que eu já falei isso no começo do vídeo. Só que ao mesmo tempo que você tem que ter a paciência pra esperar isso. Fazer aquarela. Pintar com aquarela. É muito relaxante. É muito bom. É muito gostosinho, gente. Então, se vocês tiveram a oportunidade de testar. Testam, tá, gente? É muito bom. Podem comprar aquarela mais baratinha que vocês encontrarem. Eu ouvi falar que a Giotto é boa. De pastilha, aquela que tem em qualquer papelaria. Porém, eu comprei da Pentel. Que também não é tão cara assim. E é boa. Ela pigmenta bem. E dá pra você fazer alguns desenhos legais e tal. E lembrem-se de não exagerar na água. Tá, gente? Porque se vocês exagerarem na água. Formar poça. Vai ficar marcado, né? Vai ficar feio. Exceto se vocês fizerem a técnica mesmo. Que deixa umas marcas de aquarela e tal. Que também... Que fica muito legal. Só que assim. É uma técnica. Agora, se vocês fizerem assim. Porque erraram. É feio. Que vai ser notável, sabe? Então, sempre prestem atenção na quantidade de água. Na quantidade de pigmento. Pra não exagerar em nenhum dos lados, né? Em nenhuma das substâncias. Porque senão não vai ficar legal. A minha aquarela em específico. Essa da Pentel que eu uso. Se exagera muito no pigmento. Ela fica uma cor muito forte. Só que ela fica com um brilho. Ela não fica transparente. Mas ela fica esquisita. Ela fica com... Ela fica muito esquisita, gente. É, então... Tem que usar água. Com certeza. Usar pura também não dá. Senão ela fica muito marcada. Muito esquisita. Enfim. E fora que se você usar pura. É mais difícil pra deslizar o pincel. Tipo, fica meio áspero. Assim, sabe? Não desliza o pincel. Assim, fluidamente. Então, é mais difícil. E, gente. Quanto mais detalhes você vai adicionando aos poucos na aquarela. Mais bonita ela vai ficando. Tipo, não precisa ser uns detalhes muito absurdos. Muito detalhados e tal. Pode ser uns detalhes simples. Tipo, olha essa calça que tem manchinhas. Eu só fui dando batidinhas nela. Depois eu passei água. Eu passei o pincel molhado em cima. Borrou mais. E depois eu dei mais batidinhas com a tinta de novo. E, cara, ficou bem detalhado. Ficou legal, entendeu? Então, às vezes você não precisa exagerar em detalhe. Mas, tipo, é, precisa de detalhe, né? Tipo, pra ficar bonitinho e tal. Ai, eu tava esquecendo de mais uma coisa. É, quando você pinta com aquarela. Se você for pintar pelo menos a folha inteira. É bom você prender com fita em volta. Igual eu fiz. Eu usei essa washi tape. Porém, eu não achei muito boa não. Porque vazou tudo por dentro e tal. Ela não tava muito bem presa, né? Então, você pode usar aquela fita crepe branca. Só que você tem que tomar cuidado na hora de tirar pra não rasgar sua folha. E, assim, a gente prende a folha pra pintar com aquarela. Pra ela não curvar. Porque, aliás, a gente vai usar água. E a água faz a folha ficar bem úmida, obviamente. E curvar. Então, pra ela não curvar tanto enquanto você tá pintando. É bom você prender com uma fita. Aí, o desenho finalizado. Estou só assinando. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixem um like. Compartilhem, comentem o que vocês acharam do vídeo. Se não forem inscritos, por favor, se inscrevam no meu canal. Pra dar uma força aqui. Agora é a hora satisfatória de tirar a fita. Isso é muito bom. Essa fita é muito fraquinha. Então, ela não ia rasgar. Então, eu podia tirar sem tomar muito cuidado. Embora ela dê uma pegadinha ali. Né? Mas, mesmo assim, ela é bem mais fraquinha. Ela prende menos do que fita crepe. Fita durex. Você não usa nunca. Sério. Não use fita durex. Ela prende muito. Então, é isso. Agora, bye! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.